Para você, amigo ligado, ligada no melhor futsal do mundo. Rotação de quadra para a equipe do Jaraguá. Bela tabela, golaço! Gol! Gol de Jaraguá! Felipe! Olha lá, olha o replay do gol. Golaço da equipe do Jaraguá, essa troca de passes no meio da jogada ensaida do lateral, hein, Fabinho? Passa pela bola, deixa para Neto, na perna canhota, pode rolar. Vem pela direita, o chute de longa distância, defesa do Matheus. Esperto o Matheus para deixar em tempo único, sem rebote. Trabalha com a perna direita pela ala esquerda. De novo o Pelé. Trabalha fundo de quadra, Thiago, esperto na intervenção. Recupera Jaraguá e sai no contra-ataque, pode ser perigoso. Neto, rolou, boa bola para sair o segundo de pico para fora. Bob de novo com o Runei. Ameaça o passe longo na perna canhota, ele traz, penteia, bola próxima ao pé para manter o controle. Bandinho tem que ligação direta com o Pelé pelo alto, passa! O ala da equipe de São José, com ela Felipinho, pela ala esquerda trabalha, com as duas pernas, pedalou, levou linha de fundo, cruzada, essa bola vai para fora. Quase, quase, bola perigosíssima, olha lá. E essa bola não está entrando, então o Matheus não deixa de ser uma ótima alternativa. Bola de longe com desvio. Toda a extensão de quadra, essa bola percorre agora Alisson. De volta na quadra, camisa 8 do São José, para a linha de fundo, bateu, cruzado, passa! Com perigo, ninguém de São José para concluir, botar para dentro, boa a chegada do Alisson agora, Fabinho. Belíssima, o Alisson é um baita jogador, sabe fazer isso. Trabalha, Felipe, Bolt pode bater, defesaça do Matheus, voltou, mais uma, Eka bateu! Gol, gol, gol do Jaraguá! Eka, camisa número 14, aproveita a superioridade numérica, equipe de Jaraguá do Sul. Bolt bate no rebote do Matheus, volta para o próprio Bolt, ele aciona, o Eka bate sem chance. Olha o Bob, pisou, Ronei, bateu em cima do Bolt, voltou, Ronei, de novo a batida, passa na frente do gol. O jogo começa a ficar quente aqui, Fabinho. Nenê, coloca pelo corredor, interceptação do goleirão Matheus, ele vai se aventurando, bateu, defesaça do Thiago! Bola veio quente, o Matheus interceptou, passa pelo corredor, mandou ele mesmo o sapato de longe. Esperto Thiago, grande, defesa do goleiro. Marcação em cima dele, tenta encaixotar a equipe de Jaraguá na marcação. Vai lá, Felipinho, encarando a marcação do Joey. Olha os fixos ali, pelo meio, com espaço para sair o gol, Thiago! Esperto, esperto, Alisson. Alisson pelo meio da quadra, dormiu, hein? Bolt esperto para cortar, escapou da falta, pode vir o lance de perigo. Tentou cruzar, boa bola para o Pirulito, jeitou, batida, Matheus! Matheus! Tentou cruzar, vamos lá! 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 Obrigado.